Infelizmente, televisão é tempo, então voltamos para a última parte do podcast Liberados, um tal show de entrevistas semanal que você nunca viu antes na televisão brasileira. Todo sábado às 10 da noite é a primeira televisão do estado de Goiás que vira uma emissora literalmente nacional, através do canal 69 da ISCAI e de mais 17 estados em canais abertos. O nosso convidado, repito, Pelé da oftalmologia, considerado um dos três maiores do mundo, reconhecido em todo o mundo. Aliás, por falar em mundo, doutor Marcos Ávila, qual o país que o senhor mais operou? Eu só tive a oportunidade de operar no Brasil e nos Estados Unidos. Muito, né? É, nos Estados Unidos eu era auxiliar, na verdade. Aqui no Brasil, a minha vida toda como cirurgião, autônomo, vamos dizer assim, foi aqui. Mas quais os países do mundo que vieram aqui à Goiânia atrás do senhor? Eu recebo pacientes para serem operados, menos, porque hoje a quantidade de oftalmologistas aumentou muito em toda a América do Sul, mas de países da América do Sul, sim. E nós recebemos já aqui vários médicos do Oriente Médio, dos Estados Unidos, em uma determinada época. Da Europa. Da Europa. Já vi gente aqui da Bélgica. Isso. Para fazer algum tipo de treinamento de alguns equipamentos e de alguns tipos de cirurgia aqui. Em especial, médicos que terminavam, estavam no meio do treinamento de retina nos Estados Unidos, passaram aqui conosco uma temporada, geralmente, de dois meses. Flavinha? Dr. Marcos, o senhor já realizou alguma cirurgia que nós podemos considerar que foi um milagre, que teve um resultado inesperado? Olha, doutora Flávia, eu acredito que coisas inesperadas acontecem. Eu fico até um pouco assim, porque eu sou um homem de muita fé. Muito. Tenho muita fé. Minha família, eu, minha esposa, meus filhos e meus irmãos. Minha família, como toda, nós somos bastante religiosos e eu acredito que o inesperado acontece. E o inesperado, às vezes, você não tem uma explicação para aquilo que você esperava de um resultado, vir muito acima daquilo que você obtém. E o que é mais importante? Que o paciente obtém. Porque nós vivemos a nossa vida em função de servir e ajudar as pessoas. Aliás, nós estamos aqui na vida por quê? Para ajudar as pessoas. Não tem outra coisa. Então, o inesperado acontece, já aconteceu comigo. E, às vezes, eu me acordo, quando isso acontece, eu acordo pensando o que é que aconteceu, qual foi a força maior que isso aconteceu. E a gente sempre tem que pensar no nosso magnânimo, no grande idealizador e controlador do universo, que é Deus. Essa é a sua pergunta, Flávia. Saiba que, das centenas de consultas que eu fiz em 25 anos com o doutor Marcos Ávila, a palavra que eu mais ouço, quando termino, ele fala, graças a Deus, está tudo bem. Vai fazer o tratamento que eu te pedi e pronto. E aí, cara, na sua família são quantos filhos? Eu tenho cinco filhos. Cinco? Cinco filhos. Guloso, hein? Muito. Muito. Gosta. É, tem já do primeiro... E é familiar, gente. Vai para a Goianésia sempre. Exatamente. Então, eu tive três filhos no meu primeiro relacionamento e, com a Nádia, eu tenho dois filhos gêmeos e um total de cinco filhos e três netos. E quem vai se inspirar em Marcos Ávila da família? Então, cada um foi para um lado e tem dois filhos, um que trabalha nos Estados Unidos, outro que trabalha na Europa e tem os dois menores que estão com 20 anos agora e a mais novinha do segundo casamento é a Vivi, que está fazendo o terceiro ano de medicina. E eu tenho o João, que gosta mais dessa parte de empreendimentos e ele está ligado nessa parte também. O senhor tem esperança, doutor Marcos, de ganhar um prêmio Nobel de medicina? Eu? Não. Algo que nenhum brasileiro ganhou até hoje. E dois goianos podem ganhar. Ele, Marcos Ávila, em primeiro lugar, e depois Ávila Ludovico, o criador da cirurgia diabética. Exatamente. O Ávila Ludovico é um amicíssimo meu. Te adoro. Eu também gosto muito, adoro o Ávila. Sou... Fui operado por ele também. Eu também. Você também, né? Eu fiz uma cirurgia de vesícula com o Ávila. Eu fiz as duas. Fiz diabetes e a vesícula. Então... É, não. Isso nunca. Eu acho que essa é uma realidade. Nós trabalhamos... Eu trabalho com muito afinco, procuro fazer tudo com muita assertividade, publicar muito e tudo, e fazer tudo através da Universidade Federal de Goiás, mas, sem dúvida... Ele é modesto, Cajuru. Não, não. Eu acho que não. Você não vai mudar nunca. Não vou tirar isso dele, não. Isso, senão você não dá conta. Nem eu dou conta. Doutor Marcos Águia, eu estou na vida pública e tenho o prazer de ouvir a sinceridade que o senhor tem e pode jogar aberto. E vocês aí do outro lado comentem à vontade nas nossas redes sociais. Aliás, sempre é bom dizer, Flávia, sobre likes. Sim, dê o seu like, comente e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas, porque é um assunto muito interessante. Eu acredito que você vai ajudar milhares de pessoas. Milhões de pessoas, porque agora vamos para a rede nacional. Então, por fineza, façam isso, os likes e os compartilhamentos. Então, você que está aí assistindo e, de repente, não sabe o que é a política no mundo da visão da oftalmologia. O que que falta para os homens públicos, para os governantes, fazerem que eles acabam ignorando naquilo que é tão importante na vida de um ser humano que se chama visão? Senador, eu estou já com um tempo muito amplo de carreira médica e eu espero que dentro de alguns poucos anos eu me aposente da parte assistencial. Eu sou fascinado pela medicina social, pela oftalmologia social. Voluntário pra caramba. É isso. É voluntário por alguns motivos, mas eu sou um professor da Universidade Federal de Goiás, então eu sou um contratado da União, mas eu sou fascinado por políticas públicas e acho que as pessoas que me conhecem no Brasil todo sabem da minha dedicação a essa área. Eu pretendo, deixando essa vida assistencial, essa vida de consultório e de cirurgias, dentro de algum tempo, me dedicar exclusivamente a isso. Eu tenho alguns projetos, acho que mudou muito, a oftalmologia social hoje é reconhecida graças a pessoas como o senhor. Obrigado. que fazem com que isso realmente aconteça e chegue lá na ponta do paciente do SUS que precisa a tecnologia para recuperar a visão. De forma que isso tem mudado muito, mas muito ainda precisa ser feito. Na reestruturação do SUS, nós vemos, por exemplo, o modelo inglês que eu conheço profundamente, nós temos uma compartimentalização. A oftalmologia é inicial, a consulta inicial é na tensão primária e lá na tensão primária, senador Cajuru, a gente resolve grande parte dos problemas que é a prescrição dos óculos. 80%, 85% está ali na tensão primária. Depois, aquele paciente que tem algum problema detectado pelo médico oftalmologista graduado lá na tensão primária, ele pode encaminhar esse paciente por uma tensão secundária e com uma tensão de alta complexidade. Na tensão secundária, ele vai tratar autoescolamento de retina, retinopatia diabética, a catarata e casos especiais de tumores graves na órbita e outras coisas vão para a tensão terciária que precisa, muitas das vezes, da ajuda de outra especialidade. De uma forma que esse modelo brasileiro de hierarquização da rede, para que nós tenhamos uma oftalmologia completa da tensão primária até o último caso, é que está precisando. Nós precisamos conscientizar as autoridades, o pessoal que cuida, em especial, da gestão federal, de que há necessidade de implementar no Brasil a hierarquização das redes de atenção. Com isso, acho que nós vamos melhorar em muito o acesso, porque o que precisa hoje é o acesso. Hoje, o acesso à atenção oftalmológica, à atenção de saúde ocular na rede pública, precisa acontecer no Brasil e é através da tensão primária que desencadeia todo o processo para os outros tipos de atenção. De forma que, se nós compartimentalizarmos o acesso, aumentar o acesso, trazer a tensão primária, nós vamos ter um sistema como o inglês. O sistema inglês é todo, todo, todo baseado nessa curva de complexidade. Isso é necessário no Brasil, ao invés de fazermos programas episódicos aqui, nós temos sempre uma atenção completa para o usuário do SUS, para os cerca de 160, 170 milhões de brasileiros que se utilizam do SUS. Eu queria dividir com o Brasil inteiro e pedir que vocês, de todos os estados, por fineza, cobrem de seus parlamentares, deputados federais e senadores, porque eu tenho a maior honra de anunciar aqui, em primeira mão, que eu serei o primeiro político da história do Brasil a inaugurar agora, em março, uma carreta com nove equipes médicas especializadas, desde a saúde bucal, desde a mamografia, Papa Nicolau, diabetes, autismo, doenças raras, cataratas. Nós vamos para o interior todo de Goiás. O presidente Lula também me liberou o que eu precisei para isso, até o final do meu mandato. Nós vamos, nos 246 municípios de Goiás, de segunda a sexta-feira, passar o dia todo em cada cidade, porque quantas pessoas, doutor Marcos Ávila, Flávia e vocês do outro lado, que não têm condições financeiras de saírem de suas cidades distantes para estarem aqui cuidando daquilo que eu já falei, que é fundamental na vida, que se chama visão. Então nós vamos ter o tratamento com parceria, evidentemente, da equipe de 64 médicos do doutor Marcos Ávila, do Serofe, de Goiânia. E na saúde bucal nós vamos levar, inclusive, o óculos. A criança vai poder usar o óculos rapidamente, escolher o óculos que ela quer, tudo absolutamente gratuitamente, através das minhas emendas autorizadas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, meu amigo pessoal há 35 anos. E eu queria perguntar ao senhor, o que isso vai poder representar no estado de Goiás e poderia representar em todo o Brasil se cada deputado federal ou senador de cada estado copiasse o Cajuru, como já estão me copiando, eles não têm vergonha de falar isso, de falarem até na tribuna do Senado, como o meu primeiro centro diabético do Brasil aqui em Goiânia, o primeiro instituto de autismo no Brasil em Goiânia, o primeiro instituto de doenças raras do Brasil em Goiânia. Então, esse raro fato que vai acontecer agora a partir de março puderá representar o quê? Para Goiás e para o Brasil, a seu vez. Senador, se nós observarmos, o senhor está falando em termos de Brasil, desenvolvimento, criação de oportunidades e avançar dentro da melhoria para a sociedade. Eu dou exemplo do Japão e a Coreia. Onde é que eles começaram? Começaram primeiro pela educação. E a educação passa essencialmente pela oftalmologia. Os japoneses começam, a primeira etapa da vida deles, fazendo um exame de óculos para ver se as crianças precisam de óculos. Nós temos experiências aqui no estado de Goiás em que crianças do ensino fundamental que não têm óculos, elas aumentam o índice de evasão e de repetência. Quando a gente vai com os nossos oftalmologistas nas escolas públicas e prescreve o óculos e a criança ganha o óculos, nós diminuímos em 12%. Olha para o senhor ver. É muito. Nossa senhora. É muito. 12% a evasão e a repetência. De forma que essa sua ideia de levar o exame oftalmológico às comunidades distantes aqui de Goiânia, nos 246 municípios do estado, é extremamente oportuna e vai fazer com que nossas crianças, em especial, possam enxergar melhor, estudar e ser pessoas mais destacadas no contexto social e na sua própria vida. E mais felizes, evidentemente, até porque as crianças que precisarem também de cirurgia, elas terão aqui em Goiânia o meu atendimento com o maior prazer, nada mais do que a minha obrigação como parlamentar. Bem, chegou a hora do esperadíssimo Defina em Uma Palavra. Começo com você, Flávia Fagundes. Cegueira, doutor Marcos. A capacidade de não enxergar a cegueira funcional. Catarata. Uma causa de cegueira reversível. Glaucoma. Quem tem predisposição tem que cuidar e diagnosticar precocemente para tratar. Em uma palavra, retina. A especialidade de tudo ser tratado ontem, emergencialmente. Em uma palavra, um oftalmo, referência para o senhor no mundo. Charles Luiz Skepens. Professor Charles Skepens, meu grande professor, meu grande ídolo, meu mestre, meu rumo a seguir. Charles Skepens, Boston, Estados Unidos. Vivo? Infelizmente, nós perdemos o professor. Ele, poucos meses antes de morrer, fez uma homenagem muito sincera. Ele e a Madame Skepens vieram aqui para a Goiânia. Ele, um homem ocupadíssimo, professor titular de Harvard, com milhões de obrigações. Ele falou assim, eu quero ir para aí para ficar uma semana com você. O senhor poderia viver em qualquer lugar do mundo muito bem da sua profissão, do seu talento. Em uma palavra, Goiânia. Cidade do futuro, a cidade que eu amo. Olha, cidade do futuro, né? Porque o presente está triste, né? Essa é a realidade, né? O presente, a gente precisa melhorar muito nisso, sem dúvidas alguma. E Uberlândia? Ah, Uberlândia, então. Eu vou lá dia 14 e o prefeito vai nos receber lá, junto com uma equipe do Conas. Nós vamos conversar com ele a respeito do sucesso que é a implementação dos programas do Conas, do programa que eles têm lá, muito interessante, de gestão da oftalmologia. E nós vamos lá conversar com ele em Uberlândia. Adoro Uberlândia, acho que Uberlândia foi muito bom para mim, para a minha carreira. E também é uma cidade de povo trabalhador, né? Povo que conquista os seus objetivos. Em uma palavra, Brasil. Ah, eu acho que nós estamos caminhando para cada vez mais essa juventude que eu vejo na universidade, senador. Flávia, você pode, como eu me expus aqui prazerosamente, falar da sua visão? Você que sempre procura aqui o CBCO em Goiânia, o doutor Marcos, o doutor Ricardo. Qual que é o seu problema de visão? Sim, eu tenho miopia. Aliás, eu quero perguntar para o doutor Marcos se ele também tem algum problema nos olhos. Eu tenho miopia e não fiz a cirurgia porque me disseram que depois de algum tempo, enxergar de perto seria um problema. Então, eu não cheguei a fazer. A miopia, ela favorece a miopia de grau pequeno. Quando nós ficamos idosos, né? Depois de 40... Idosos não, depois de 40 anos, né? Os jovens ainda. Jovens. Depois de 40 anos, tem uma doença chamada presbiopia, que é a visão de perto. E quem é miopia, a presbiopia não afeta esse miopia. Ele continua lendo pra perto. O miopia sem óculos continua enxergando bem pra perto e continua enxergando mal pra longe. Então, essa, a miopia prolonga a visão de perto. Foi um privilégio este nono Pó de Cá Liberados, um talk show de entrevistas diferente de tudo que você viu na televisão brasileira até hoje, que agora, aos sábados, 10 horas da noite, na noite de quarta-feira, reprise, agora em rede nacional, pela Sky, no canal 69, em canais abertos de 17 estados brasileiros e a TV Goiânia, canal 11, TV aberta em todo o estado de Goiás. Que Deus continue abençoando, iluminando a sua vida, de sua família, que você continue sendo, doutor Marcos Ávila, esse ser humano raríssimo e acima de todas as médias. E obrigado por gente como o senhor existir. Porque por existir Marcos Ávila, eu, Cajuru, ainda acredito na raça humana. Senador, o que dizer, umas palavras dessas, só tenho a lhe dizer muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o senhor, ter a sua amizade e o senhor me influenciar e ser uma inspiração para continuar ajudando as pessoas. Muitíssimo obrigado. Agradecemos o seu tempo e seus esclarecimentos, doutor Marcos. Doutor Flávio, muito obrigado também por estar aqui conosco. Eu fico muito agradecido. Alegrias e vitórias em suas vidas neste 2024. Eu sou o Jorge Cajuru, com 50 anos de carreira nacional na televisão brasileira e só voltei para ela, evidentemente, por amor e também ao rádio esportivo Minha Outra Paixão. Música 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 Música